Vamos tentar a refreia, vamos tentar a refreia. Tripulação preparada para a decolagem. A gente está falando agora, e agora, a gente está falando, agora não. A gente está falando agora, e aqui está véhiculando agora. A gente está olhando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.